Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um episódio de PKXD E hoje o desafio é Tente imitar a minha roupa Hum, já vi tudo hein Gabriel Já vi o que, Chih? Já vi que eu vou ganhar esse jogo assim e vai ser de lavada Mas, antes de mais nada Não esquece de deixar o seu like aí pra gente Isso mesmo Então como é que vai funcionar isso daqui, Chih? Como é que vai funcionar, Gab? Uma pessoa vai se vestir Vai mudar o personagem dela inteiro Inteiro, rosto, cabelo, o que quiser Roupa, calça, sapato Aí a outra pessoa vai ter um tempo pra olhar E tentar memorizar tudo que essa pessoa fez E vai ter que tentar repetir no seu personagem Quem acertar mais peças de roupa, ganha Parece muito fácil, parece muito simples Porém, não pra mim, que tem uma péssima memória Você ri né? Pra mim, Gabriel, eu acho que vai ser mais fácil esse jogo Porque eu tenho uma boa memória visual Mas, de qualquer forma, não precisa se humilhar Tudo pode ser, se quiser, será Sua frase não é sua, hein? Escreve aí nos comentários pra quem você tá torcendo Ou se você tá torcendo pros dois Pra quem você acha que vai ganhar Vamos lá, Gabi Seguinte, você tá aqui na minha casa, né? Tô aqui na sua casa No meu hotel Aliás, no meu robozão Tô perdida aqui O que é aqui? Essa casa já foi tanta coisa, né, Xi? Hoje ela é o robozão da cidade O robozão da Shirley Mas, Gabriel, eu vou deixar você entrar aqui nesse meu quartinho, ó E nesse banheiro Certo? Certo Você se troca aqui Eu espero aqui fora, sem olhar, sentadinha aqui no sofá E aí você pode colocar aí as coisas que você quiser Então, galera, só você e eu Acompanha aqui qual vai ser a roupa que eu vou pôr, ó Cabelo Esse daqui Eu diria mais, viu, Gabi? Se eu falasse pra você colocar a roupa que eu tô agora Você já não ia lembrar Não mesmo, porque eu não reparei nisso Exatamente A camiseta Eu pus essa Calça Vocês viram aí qual que eu coloquei? Boné Esse foi meu boné Luvinha Você tá contando tudo ou você tá fazendo isso pra me despistar, Gabi? Será? Sapatinhos Óculos Máscaras E mochila Pronto, galera Vocês viram aí qual o look que eu preparei pra mim E a Shirley agora vai ter 30 segundos pra memorizar essa minha roupa Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Olha só que belezinha que eu fiquei Fiquei no estilo, né, Xê? Ficou, ficou bonito Ficou bonito Obrigado Eu não sei se eu vou lembrar Vê bem todos os detalhes, hein, Xê? Tô vendo já Todos os detalhes Deu os 30 segundos Preparado, Xê? Preparado, eu vou ter tempo ou...? Claro que vai ter tempo Um minuto e meio pra se arrumar Tá bom Tá bom? Tá bom Um minuto e meio, valendo Tá Tinha uma cara de... Acho que era essa Eita, eu não vi o cabelo, gente Quantos elementos será que a Shirley vai acertar? Eu tô torcendo pra que seja nenhuma O cabelo deve ser esse Aqui, a camiseta que ele usou Foi essa, tenho certeza A calça que ele usou Ele tava de calça Nossa, eu não lembro, Gabi Falta 40 segundos Sério? Pera Ele tinha um chapéu na cabeça Era esse? Deve ser Daí ele tinha nenhum fone Uma luva verde Tinha um sapato azul E tinha nas costas essa mochila Será que ela tá indo bem? Eu acho que era basicamente isso, Gabi Nossa, já? Já Você nem usou um minuto e meio? Vamos ver o que você acertou, Xi Eu acertei o chapéu Ah, acertou mesmo Acertei a carinha Acertou? Acertei Verdade Acertei a camiseta Três acertos A mochila eu acertei Nossa, Xi, você foi bem pra caramba As luvas Cinco E o sapato Seis? Eu errei só a Gabi O cabelo O cabelo e a calça Caramba, Xi Você acertou seis elementos Acertei Nossa, eu vou ser humilhada nesse jogo Agora é minha vez, Gabi Vamos ver qual look eu vou montar E o Gabriel vai ter que copiar igualzinho Tem que ser meu gêmeo, Gabriel Tá bom Então vamos lá Acho que eu vou nessa daqui Porque vai confundir Não tô com tanto medo que eu vou até usar o banheiro enquanto isso Aqui E esse daqui Deixa eu ver o que eu faço Legal Caramba E esse daqui Vai ser o que? Vai ser tipo aqui Não, pera Tutu O que será que vai ser de nós? Tutu Fechado, Gabriel? Foi aí, Xi? Foi aqui Ai, caramba Então, Gabriel Agora você tem 30 segundos pra memorizar a minha roupa Vai lá Tá Tempo Tá, o rostinho É o boné Cabelo Tá, azul Rosto, cabelo Luba, verde Sandália Aqui é de estrela E aqui é de estrela rosa Azul Coelho Luvinha Meu Deus Acabou o tempo Até eu me confundi agora O que aconteceu aqui? Parei agora Um minuto e meio pra você colocar a roupa igualzinha a mim Vire meu gêmeo Aqui, galera É... Chapéu Chapéu ela tinha colocado Qual que era mesmo? Ah, esse azul É esse azul Eu acho que o cabelo Acho que o cabelo dela era igual ao que eu tô usando É... A calça Era essa de estrelinha Tá A camiseta A camiseta Cadê a camiseta? Qual que era a camiseta mesmo, Xi? Que você tava usando? Meu Deus Nem sei se você tava de camiseta O sapato O sapato Ai, Xi Tá, você tava com uma sandália Engraçada Eu acho que era... Ah, ela usou duas cores Só pra me enganar Eu acho que era essa E... Que mais? Que mais? A luva era verde A mochila era essa amarela também E agora só a camiseta Eu não lembro a camiseta Quanto tempo eu ainda tenho? 20 segundos Camiseta 10 Camiseta Eu não sei qual que é a camiseta Acabou o tempo, Gabriel Não vale mais colocar Então vem aqui, Gabi Bom, tenho meu look Certeza, eu acertei Eu fui bem, eu acho Cadê você, Xi? Você não foi tão mal Tô aqui do seu lado Ai... A cara você não trocou A carinha esqueci O cabelo não é esse Você tem certeza? Porém... Tá vendo que o meu tem uma franjinha aqui aparecendo? Ah, entendi Fica difícil o cabelo quando tem o boné, né? Fica difícil Com a franjinha fica difícil É, mas tinha franjinha Você não vai desconsiderar? Não vou desconsiderar Nossa Então vamos só o que você acertou Malva O Gabriel acertou o boné Um ponto para mim O Gabriel acertou a bermuda O Gabriel acertou a sandália Sandália? E só foi isso mesmo que o Gabriel acertou Não A mochila E a mochila Quatro Que eu esqueci de trocar a mochila Graças a Deus E a luva? Não, a luva você errou É outra luva essa Não é aquela Caraca, que mancada isso que você fez, Xi Olha o que você fez Isso não foi certo, Xi Não foi certo que você fez isso Um, dois, três Acertei sete Quatro Certe Quatro Não sabe nem falar Certe Quatro Eu acertei seis e você acertou quatro, Gabriel Isso significa que eu ganhei a primeira rodada Mas digamos que seria até um pouco óbvio para mim Que eu sou muito visual Ah, você acha? Ela está se achando Pronto, tá bom Então vamos lá Vamos de novo Agora é a minha vez E vocês vão ver o look que eu vou montar para a Shirley Vai ser um look dificílimo Só eu e você Vem aqui Se liga, galera Olha só as modificações que eu vou fazer A carinha vai ser essa aqui Ok Já que ela está se achando uma boa zona Esse é o cabelo dela Você vai esconder o cabelo? Ah, não posso falar Ah, Gabi Não vale, né? E esse chapéu aí, hein, galera? Bom, né? Ó, ficou bonito essa luva aí, né? E esse sapatinho? A bermuda é essa aí E é claro O último detalhe É Beleza, Xi Pronto O meu look está feito E... Que look Que look, Shirley Trinta segundos para olhar minha roupa Nossa Você põe luva de boxe? Ah, muito fácil Dá outra mais difícil Muito fácil? É aí que você se engana, viu? Fácil, fácil Ai, não Mas não era essa roupa Essa era a camiseta Ah, esqueci de mexer na camiseta Agora já foi Gente Já foi porque eu esqueci também de mexer na mochila Tá vendo? Xi, eu faço tudo errado Ah, por que que você... Trinta segundos, deu? Parou Calma Pronto? Posso começar? Pronto Um minuto e meio é que você vai ter agora para montar o look Ai, meu Deus Ah, a carinha é essa O cabelo É Cabelo É este Ixi, tinha chapéu? A camiseta é essa Ah, olha aí Eita, e a parte da calça? Ah, a parte da calça estava difícil, hein? Eu esqueci A luva era essa? Parecia de box? Ixi, foi muito chamativa, gente Eu falei para não colocar essa luva de box E aqui tinha um sapatinho que ele tinha um detalhezinho vermelho combinando Sério? Alguma coisa que eu não lembro o que era Talvez... Nem eu lembro o que eu fiz Isso, certeza Agora, aqui eu não estou lembrada Você ainda tem 20 segundos Ela é calça ou saia ou shorts, Gab? Olha, Shirley Dá uma dica aí Infelizmente é a sua memória que tem que valer aqui Será que era isso? 5, 4, 3, 2, 1 Chega! Já era Vamos ver O que a Shirley acertou? Eu não acredito que eu acertei shorts Você acertou mesmo Caraca, Gab Você chutou Eu só errei o boné Não Não, não, peraí Sim Afimor, para de fazer essas coisas Gente, eu chutei Eu chutei os shorts, Gabriel Eu sou muito boa mesmo Nossa, parabéns pra mim Eu só errei o boné, gente Primeiro, o seu cabelo Acertei Acertou na sorte essa, hein? Não, não, eu lembrava Boné Não acertei A carinha Acertei Nem eu lembrava qual carinha eu tinha colocado A camiseta Acertei Esse aí foi um pequeno vacilo meu mesmo As luvas Acertei Muito chamativa Não devia ter colocado essa A bermuda Acertei Acertou mesmo Na sorte Na sorte Que raiva O tênis Acertei Sério Acertei Tinha dois tênis iguaizinhos Você acertou Acertei porque eu vi que era o detalhezinho dele Era vermelho combinando com a luva E a mochila Eu acertei Afimor Ah, vai embora, vai Não tem graça Eu ligo com você Agora, Gabriel A sua última chance De se redimir Talvez, né? Porque na primeira eu já ganhei Na segunda também Então, quem sabe agora Você vai se redimir Eu vou colocar coisas, Gabriel Bem chamativas Pra você não errar Boa Tá bom? Isso, pra me humilhar mais ainda, né? Vai ser bem chamativo Vai ser bem humilhativo Então, eu vou começar Acompanhe o look chamativo Que eu vou fazer pro Gabriel Pra ele não esquecer Ah, obrigado Você é tão boazinha, Gi Isso aqui, ó Pra você não esquecer Ah, não tem como esquecer Muito legal isso aqui E aqui, deixa eu ver Ah, também não tem como esquecer Esse aqui, gente Ainda mais que uma memória minha Não, vamos pôr essa daqui, ó Ou essa Uma memória igual a minha Qualquer roupa vale Isso Ah, que bom que você pensa assim, né, Gabriel? Sim, eu sou muito confiante, Shirley Ah, que bom Já que sua confiança tá alta Confiança alta Vamos assim Então, ó Você joga pra mim Eu vou tirar de letra Ih, só falta agora o sapatinho, Gabriel Prontinho Já tô aqui massageando meu cérebro Eu gastei todo o meu dinheiro O quê? Eu gastei quase todo o meu dinheiro Ah, amor Esse look tem que ser copiado 30 segundos, Gabriel Deixa eu ver, cadê? Valendo! Mano, olha as coisas caras que ela pegou Ah, Gi Meu Deus, esse ônus é uma fortuna Olha os 30 segundos Você pegou coisa de gema, Xi Esse fone de ouvido custa gema Custa? Nem vi Presta atenção Presta atenção, Gabi 3, 2, 1 Parou! Ai, não Então agora, Gabriel Você tem 1 minuto e meio Certo? Certo Você entendeu que você tem 1 minuto e meio? Vai logo, antes que eu esqueça Eu tenho 1 minuto e meio Xi Para, Xi Ai, eu não vi o rosto Ai, eu esqueci Qual que era o rosto dela? Vai, vai Xi, eu não lembro o seu rosto Coloca o que você lembra, ué Ai, eu tô muito nervoso Eu tô esquecendo tudo Então Ah, Xi 5 mil de cabelo, Xi Ah, para por isso Eu tô aqui dançando, ó Opa, ganas, tá? Tu, 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 tu Opa, ganas, tá? Você tava com um boné? Ah, eu não Você não tava com um boné, né? Não sei Deixa eu lembrar a camiseta A camiseta era a do robôzão Ah, Xi Ah, 20 gemas Você tá me zoando Ah, amor Para com isso 20 gemas Presta atenção Xi Se você não fizer Eu comprar a camiseta errada Você vai ver só 30 segundos Já Já Não, pera aí Não tem para aí É o cronômetro É o tempo É a vida O tempo não para Eu acho que era isso O sapatinho Então vai, Gabriel A luva, 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 luva Era Qual que era a luva? 10 segundos Para 10 segundos 5 4 3 2 1 Acabou Não é essa roupa Mas ficou bom, menino Eu vou comprar esse look aí também Gabriel, tô indo aí Ah, não, mano Tô indo aí Nossa, ficou style Ah, Xi Ficou igualzinha Não é essa roupa Claro que é Não é Não é a mesma camiseta Não é a mesma camiseta Ah, Xi Custou 20 gemas Essa camiseta Caraca, Gabi Você acertou quase tudo Ah, mano Gabi, você se redimiu, hein Vamos ver então O que eu acertei Vai Cabelo Acertou Fone de ouvido Acertou Óculos Acertou Carinha Errou Nossa, mano Eu não vi que você tava com esses dentes pra fora Camiseta Errou Xi, eu gastei 20 Errou Gente, 20 gemas Saia Errou também a saia Não Mentira, saia Eu peguei uma parecida, né, menina Mano, você é Olha, o que você faz é muito mancada, Xi A luva A luva, Gabi A luva eu acertei Acertou E o sapatinho Acertou Quantos que deu aí? Deu cinco Mesmo assim eu não alcancei isso E você? Não alcanceou E você errou duas coisas, né, Gabi Três coisas Você errou a cara A saia E a blusa Seu look ficou bem style, viu Eu curti esse look aí, Gabriel Xi, não dá nem pra eu usar esse look no dia a dia Não dá mesmo Que bobeira que você fez, né Ah, mano É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo Isso é muito idiota, Xi Deixa muito, muito, muito like pro Gabriel Mano, eu gastei 20 gemas numa camiseta que eu não acertei e que eu não vou usar E o cabelo? Cinco mil moedas Vamos terminar logo esse vídeo pra eu chorar, vai Se você não é inscrito Se inscreva agora no nosso canal E ativa o sininho de notificação Segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau